O impossível não existe no vocabulário gremista. Depois de bater o Bragantino na arena, agora é hora de ir até a arena com um dá arrancar os três pontos da Chapecoense pra seguir firme na luta pela permanência na Série A. Vem com a Pachola pra invadir Chapecó. O pré-jogo começa às 5h30 da tarde com muita informação, opinião e resenha. Depois tem a jornada mais pequente começando às 6h45. E quando a bola parar de rolar tem entrevistas e muita interatividade. A narração é de Cesar Weiler. Passarinho é quem comanda as reportagens. E os comentários serão de Leonardo Radaeli. Bora sacudir o povo azul com a Rádio Pachola. É o Grêmio e não adianta.